Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanzio e estamos de volta com a nossa DR. Agora lendo as respostas de vocês a pergunta o que te atrai em um financiamento coletivo. Muita gente respondeu, algumas pessoas responderam no vídeo no YouTube que facilita a minha vida e outras responderam em outros lugares que eu coloquei lá para divulgar o vídeo. Então a gente vai dar um foco maior para o pessoal que respondeu no vídeo mesmo do YouTube e eu vou comentar algumas respostas que tiveram em outros lugares. E os outros lugares eu lhe digo quando for ler o outro lugar. Então vamos começar com a primeira resposta que foi do Bruno E. Cara, você tocou em dois pontos essenciais que já me afastou de um financiamento coletivo e está me afastando de um borde com o lançamento se aproximando. As metas. Essa beneficiava muito mais quem comprou no primeiro dia e não existia para quem comprou no último. Terrível, não acha? Quem acompanhou deve saber de qual BG estou falando. E a falta de gameplay e review. É, esse eu vou citar para ver se ajuda um pouco os abençoados. O Rock'n'Roll Manager. Me interessou o tema e a descrição, mas sem gameplay e review tenho a sensação de que algo está sendo ocultado. É total insegurança em adquirir uma cópia no lançamento. Então vamos lá. A primeira parte ele fala das metas. As metas que só beneficiam quem provavelmente pega primeiro e deve ser aquele negócio, o Early Pledge. Que quando o cara faz primeiro tem um desconto. Então sem primeiros tem 20 reais ou 30 reais ou 20 dólares de desconto. E é bacana isso porque isso faz o quê? Para o pessoal do financiamento coletivo é interessante que comece com um BOOM. Você pode até conseguir financiar durante o processo, né? Mas se a galera indecisa ver que o jogo já está recheado de kicks, né? Recheado de kicks e com dinheiro já perto da meta, eles não se assustam mais achando que vão botar um dinheiro, vão prender um dinheiro que não vai dar certo no final da campanha. Então há uma razão para isso, para ter essas metas de desconto nos primeiros caras que conseguem, né? E aí ele fala que não tem... Eu me cortei? Acabei de me cortar isso? Não. E ele fala no quesito assim, ter mais metas. Teoricamente, o financiamento coletivo é feito para financiar um jogo. O jogo está pago. Financiou o jogo, o jogo está aqui, o jogo é legal, está aqui o manual para vocês. Aceitar aqui o manual para vocês lerem, para verem o jogo. E se vocês gostarem do jogo, você vai ajudar para criar esse jogo, né? Estou aqui o orçamento que eu preciso e pronto, acabou. Então, assim, meta é uma coisa legal que, tipo, não é bem necessário. Assim, as metas que lhe dão mimos, com certeza não são necessárias. As metas que têm melhoria de componentes, aí é bem legal para acontecer. Mas ele fala aqui que gostaria de ter metas praticamente mimos. Mimos ou, tipo, vantagens para quem pega depois e tal. Aí, isso vai de contra a questão do fisgar as primeiras pessoas. E também vai de contra também do otário que a pessoa também tem que ter lucro no negócio. Então, se vai dar desconto para todo mundo ou se vai dar outras vantagens para outras pessoas que vão entrando logo depois, não é legal, assim, não é tão interessante, eu acho, para o mecanismo de envolvimento do financiamento coletivo, né? Então, eu, particularmente, não tenho problema contra a questão de metas, no sentido de não existir mimo para as pessoas que vêm depois. Porque é um mimo já para as outras pessoas que acreditam no projeto desde o começo. Então, é bacana. Então, para que eu vou querer entrar, então, se não tem mimo para mim, não sei o que. Oxe, o jogo, rapaz. Não tem o jogo? O jogo não é legal? E talvez, aí eu acho que entre outra categoria exclusivos do Kickstarter, né? Exclusivos do financiamento coletivo. Esses exclusivos é um mimo que todo mundo ganha. Então, você que participou vai ter isso e outras pessoas não vão ter. Então, eu acho que essa é uma possível solução. Não é uma meta, mas, assim, um exclusivo. É, os exclusivos que vêm meta é uma... um mimo, uma resposta, assim, para quem está chegando depois, ficar olhando também e dizer, HA! Meu pledge foi melhor que você que não participou ou alguma coisa do título, né? Porque eu acho que também tem esse sentimento, né? O cara que está entrando depois, eu falo assim, Ah, se eu estou entrando para pegar o jogo, eu queria mais coisa. E sobre essa citação que ele já fez para o pessoal do Rock in Role Manager, eu não sei se, tipo, eles ainda estão na fase de playtest ou se a intenção deles é, pá, chutar a porta e, ó, estamos aqui e vamos financiar daqui a dois dias. E não tem nenhum vídeo. Não sei. É, eu acho que quando eles falam sobre não ter gameplay review, é, é interessante para conhecer, é divulgar o jogo. Muita gente fala que, não é muita gente que fala, mas alguns acreditam que você não necessariamente precisa de vídeos reviews ou vídeos de gameplay, se você vai em eventos, em eventos, em eventos, em eventos, mostrando o seu jogo, mostrando para a galera, que por sinal é que eu vi algumas reportagens, divulgações, mostrando que o Rock in Role Manager estava por lá. Até mesmo estava lá fora, eu acho que foi levado para o S1. Então, aí, é... Tem isso. Eu acho que, tipo, eles estão se preparando ainda para mostrar para a galera o que o jogo tem a oferecer. Ou talvez, quem sabe, eles já estejam negociando de uma forma que nem precisa de financiamento coletivo. Eu não sei se vai vir para financiamento. Não sei. Mas eu ainda acho que virá vídeos antes de realmente a campanha acontecer. A galera do... Acho que o Rock in Role Manager, a galera da Conclave, ela já está bem carimbada aí no mercado. E com o Midgar foi um sucesso, o Nosso Herato foi também. Então, não creio que eles farão algo desse tipo, assim. Tipo, esquecer de fazer um vídeo, de gameplay ou review antes de entrar o financiamento coletivo. Ainda mais agora que tem um pessoal meio perto deles, que faz vídeos, então por que não? O Carlos Donizete Bergonzinho disse, O que atrai para mim são extras e metas. Sem isso, deixo para comprar depois. Independente de ser FC ou não, só compro se o jogo em si me atraiu. PS, sacanagem às velas. É... Que sacanagem. Não vi nenhuma referência aí nessa história. Mas, comentando seu comentário, é o seguinte, foi o que eu falei sobre extras. Ele meio que também crê no que eu creio, que é a questão do... da exclusividade que você tem, o financiador tem, durante o financiamento coletivo. Muitas vezes, a pessoa quer ter algo diferente. Tipo assim, o financiamento coletivo não é algo tão certo. Não é algo tipo, Oh meu Deus, eu vou conseguir o que eu quero, sem processo judicial, para ter certeza que eu vou ter o que eu quero, ou meu dinheiro de volta. Obrigado. A pessoa que está participando do financiamento coletivo, está acreditando no projeto, tipo, mesmo com muitos vídeos, ainda assim, é uma coisa arriscada, não bater meta, ficar preso com o dinheiro lá. Ela também quer o mimo, os famosos mimos. Então, essas coisas exclusivas do financiamento coletivo, atrai bastante. Por mais que você... o financiador, não, o cara que está querendo ser financiado, queira que o jogo se espalhe pelo mercado, e vende em várias lojas, coisas de logística, não sei o que, e depois quer que ele se mantenha no mercado, o jogo, ter os exclusivos, personagens exclusivos, missões exclusivas, alguma coisa assim, no financiamento, é um agrado, e um atrativo a mais, para vários possíveis financiadores. Então, é bem bacana isso. E eu também não botei nas respostas, porque eu não tive nenhuma piada em si, envolvendo o assunto, essa outra resposta, que é o jogo em si. Você vai, se você atrai, financiamento, se você gostar do jogo, se você gostar do tema. O que é que vai no... Assim, acho que é bem difícil o cara ir para um negócio que... Hum, não gosto muito desse jogo, mas os exclusivos, e a vantagem da meta é legal, vou financiar. Acho que são aqueles que querem mesmo conhecer todos os jogos, dos universos todos, ou então que está sucesso, mas você não gosta tanto do jogo, mas acha que vai, né, vender, revender, ou conhecer mesmo o jogo, é que entra nessa, de entrar no financiamento de um jogo que você não gosta. O Rodolfo Rodrigues disse, cara, uma DR sozinha é algo meio esquizofrênico, mas ficou show, viu? Rapaz, sozinho nada, mesmo, estou tendo uma DR com vocês, os amiguinhos. O Catarse, o Catarse? Muito bom o vídeo, é demais ver boas discussões sobre financiamento coletivo. Coraçãozinho. O Catarse respondeu o bom vídeo. Guto Garbazzi disse, normalmente uma grande quantidade de extras for free, e pelo menos algo em 4 e 5 itens exclusivos. Bocada, Bocadinho, né? Você pensa nisso para financiamentos maiores, e... Caramba, tem muito extra e tal, for free, é... Negócio, né, que... Às vezes o pessoal, assim, tipo, eu acho que é mais para financiamento coletivo grande, que ele está dizendo isso, porque o pessoal pequeno também não pode se encher de extra e tal, não sei o que, que vai começar a se tropeçar tudo para conseguir dar esses extras, né? Então, eu acho que é só para ele estar falando aqui de empresa grande, né? Porque financiamento coletivo, antigamente, e a ideia dele era ajudar, é... Designs independentes, pequenas empresas, ou quase nada de empresa, né? Que está chegando aí para poder ter o seu jogo, aí para todo mundo jogar e tal, ajudar a financiar e tal, mas aí o financiamento coletivo caiu na boca das empresas, viram que é uma maneira de garantir o seu jogo, sem muito investimento de risco para eles, então eles fazem com que os clientes que já iam comprar, comprem logo como se fosse uma pré-venda do jogo que eles mais ou menos já teriam dinheiro para fazer, e aí ficam logrando que só o negócio, né? Eugênio e Diogo, Rafael Sanzi falar bem do meu jogo? Ó, ri muito nesse vídeo, like! Eugênio e Diogo, Eugênio e Diogo, quando eu vi esse Eugênio e Diogo? Eugênio e Diogo, Eugênio e Diogo, é o seguinte, eu tenho que falar contigo, essa mensagem do Eugênio e Diogo, ela já deve ter aparecido em vários, apareceu em vários vídeos meus, eu vi uma no Thiago Leite, e eu não sei se ele botou em outros youtubers, no comentário, mas, spam não é o caminho, Eugênio, não é o caminho para você, é, falar assim, divulgar o seu jogo, né, que está em financiamento coletivo, spam funciona para algumas outras coisas, que as pessoas fazem nas redes sociais, mas, para divulgar o financiamento coletivo, não é, né, porque assim, você pensa naquele pessoal que faz spam, nos vídeos de outras pessoas, para curtir, curta o meu canal, vim para o meu canal, não sei o que, não sei o que, não parece meio desesperado, né, então, aí você vê por aí, o que é, né, o que é que esse marketing, de guerrilha, acho que ele está fazendo com você, então, spam não é o caminho, o que é, o caminho é, se você está no cartaz, né, perguntar, acho que é no cartaz, que ele está, é, 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 já vi 300 vezes essa mensagem, eu não decorei ainda, é, talvez pedir ajuda do pessoal do cartaz, para saber como faz divulgação, é, encontrar youtubers, para mandar o seu material, o manual do jogo, para ver se ele é, o pessoal gosta, se eles acham interessante o jogo, que mereça um protótipo, para ser, é, visto, né, o colocado em vídeo, se você não tem dinheiro, para enviar, esse protótipo, para o pessoal, ver se tem arquivos em PNP, para alguns youtubers, tem tempo, para poder imprimir, e fazer vídeos sobre o jogo, se não, você vai, atrás do pessoal, de eventos da sua cidade, mostrar esse jogo, mostrar nos eventos, para fazer playtest, o que eu tenho certeza, é que, spam, não é o caminho, porque parece que você está desesperado, você está desesperado, então, eu acho que você tem que, voltar para a prancheta, dar uma olhada nos seus jogos, jogar muitos outros jogos, para também saber, se o seu jogo, realmente é tão inovador, como você, fala aí, para o pessoal, na página, então, é bom você dar uma olhada, assim, você, né, olhar para si, para o seu jogo, e ver, hum, esse jogo, realmente vai atrair a galera, porque ninguém está, dando kits, né, jogando solo, adorei, eu sempre pergunto, se tem modo solo, é, né, meio que, seria contraditório, você não perguntar, né, já tem esse nome gigante, então, é uma coisa que eu vejo mesmo, para a galera, realmente, perguntando, se tem modo solo, 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 eu só acho legal, quando o financiamento coletivo, o jogo em si, já é preparado, para ter modo solo, eu não acho, eu acho que eu já falei sobre isso, eu já falei sobre isso, não sei se eu falei isso, no outro vídeo, mas, quando pede esse modo solo, é, eu prefiro que o jogo, ele, o design, estava já pensando, em ter modo solo, só não tinha, dinheiro, para poder ter o modo solo, o cara criar do nada, assim, só porque o povo, está pedindo, também não é o caminho, né, pode entregar algo, muito cebolo, no meio do processo, e uma coisa desbalanceada, então, se for uma coisa, que o cara já tinha em mente, mas, não tinha dinheiro, para acrescentar, os componentes necessários, aí sim, beleza, certo, se não, se não precisar, de componentes novos, e é uma meta estendida, vai ser componentes novos, então, vai ter, vai ter aquela ideia, que você desmembrou, o jogo, para poder juntar ele, durante, da ideia que tem metas, né, então, esse foi o pessoal do YouTube, então, vamos ver algumas, respostas, que tiveram no Ludopédia, que eu botei lá, para, o vídeo, né, o pessoal, também, botou suas opiniões, lá, eu percebi muito, que o pessoal, bem mais, colocou, o que, não lhe atrai, no financiamento coletivo, do que, o que atrai, então, você vê, que tem muita mágoa, envolvendo as pessoas, tipo assim, há muitos erros, nos financiamentos coletivos, mais recentes, então, também é interessante, você, o pessoal saber, o que é que o pessoal, também não gosta, né, e isso, é verdade, eu já fazer outro, outro vídeo, com o que não lhe atrai, né, e que é já, fazer estampos, então, vamos ver o que é que a gente, pode colocar aqui, o Tambi, o Tambi falou, Olá, R. Sanzio, eu tenho o desejo, de participar de um financiamento, há mais de um ano, porém, além de critérios, importantes, para qualquer jogador, como beleza do jogo, facilidade de aprendizado, desafio, etc, ou seja, o jogo, duas coisas, simplesmente, tem me impedido, de participar de um, primeiro, não conhecer a língua, pois os primeiros, e muitos, hoje em dia, são feitos em sites, em outra língua, acessar um site, de outra língua, e comprometer-se, em valores financeiros, exige mais responsabilidade, do que traduzir o manual, se traduzir errado, corrigir e jogar de novo, então, ele também, ele está falando mais, para os kickstarters da vida, então, é realmente, difícil a galera, se comprometer, dessa forma, porque, se já é, meio difícil, assim, tipo, você conseguir as coisas, com o pessoal, do Brasil, né, imagina, quando dá errado, lá fora, né, então, só quando você pega, empresas, que são, gabaritadas, assim, o financiamento, do coletivo, são de respeito, que todo mundo já conhece, tal, e se der alguma bloca, sabe, que elas vão resolver, mas, nem sempre é assim, né, e quando é inglês, e tal, você tem que arranjar cartão de crédito, não sei o que, é, é, realmente, é isso, o Diffs, ele disse, o que me atrai no UFC, são propostas claras e objetivas, onde os custos, são detalhados, e tudo mais, transparência, onde as metas, são realmente, bônus, para os financiadores, e não metas falsas, em que o jogo, é simplesmente fatiado, em partes menores, passando, a falsa sensação, de o jogo, estar expandindo, quando na verdade, ele está chegando, na forma básica, então, aquele negócio, né, o jogo tem, para quatro jogadores, mas, só vem com dois personagens, mas, se bater a meta, tal, vai ganhar, mais um personagem, a meta, tal, o outro personagem, para fazer, quatro, personagens, né, mas, realmente, é, metas que, são metas mesmo, que você percebe, que são diferenciais, são coisas que, é, acrescentam, coisas ao jogo, mas, que você olhando assim, tipo, ah, dá para ter vida, sem esse negócio, sem esse acréscimo, só um adendo, né, mais um adendo, a jogabilidade, é, os preços, estão condizendo, com o produto oferecido, sim, a gente tosse, para que isso aconteça, que, o pessoal seja, transparente, e honesto o suficiente, para, entregar um produto, é, é, equiparado ao preço, que está, está dando, mas, também, o pessoal financiamento coletivo, os financiadores, esquecem, muitas vezes, que, também, tem um lucro, né, da galera, tipo assim, a gente não faz o negócio, de graça, né, então, às vezes, você, esquece, que, também, tem um lucro, envolvido, e, por último, metas que permitam adquirir vantagens, na compra de outros jogos, na empresa, ou na sua loja virtual, aí, aí, é, realmente, o gosto pessoal do Diffs, porque, para mim, não é tão necessário, isso, porque, às vezes, quando tem essas metas, é uma meta, que, talvez, o cara não se aproveite, por exemplo, tem uma meta, é uma meta que, assim, ah, não, não quero ficar preso a essa empresa, e essa meta, podendo ter sido outra coisa, e, não, é um desconto na loja, para outro jogo, que, ah, não, não quero isso, entendeu? Aí, às vezes, é melhor não ter essa meta, e ter outra meta, envolvendo outra coisa. O R Freitas, ele disse, o difícil financiamento coletivo, para mim, é confiar nas informações, sobre o que se propõe, jogos, já no mercado, apresentam várias críticas, de várias fontes diferentes, agora, em financiamento coletivo, é muito mais difícil, você ter acesso, a uma visão, além do alcance, não, daquela, dos maiores interessados, os produtores, ou dos parceiros, chegados, destes. qualquer jogo que seja, eu quero entender como são as mecânicas, e a proposta antes de adquirir, e de preferência, assistir partidas, quase indispensável. E em financiamento, muitas vezes, o pessoal se porta como chaves, falando, zaz, 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 para provar que o jogo é legal. Tipo, não basta ser de tais criadores, com tal editora, mas isso para mim, mas isso para mim. O pessoal dos Obsidian, junta com o Mini Ornaldo, pode lançar qualquer coisa, que venderão muito bem, e o pessoal vai na onda. Então, é interessante, esse ponto de vista dele, que a gente vê, aquela questão do, realmente, o review honesto, né? Então, vai ter, é lógico, que o pessoal, quando vai fazer o financiamento, coletivo, quer apresentar um vídeo bacana, e, totalmente, é, vendendo seu peixe. Então, porque você realmente, vai querer ver, os gameplays, que aí você vai sentir, o jogo, se ele é realmente bom ou não, porque é aquela história, dos, dos reviews e tal, pagos, ou alguma coisa do tipo, para falar bem. Mas aí, você vê a credibilidade, de quem está falando, né? Se você não, 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 confia em determinado, é, como é que eu falo? Criador de conteúdo, então, realmente, você vai ter que, para buscar, de outras formas, uma opinião diferente, né? Uma opinião de alguém, que você confie. Ou, buscar, aquele jogo, o financiamento coletivo, né? Que está um protótipo, em algum evento, e você mesmo jogar. É, porque assim, você, se você não confia, se você acha, que você tem um detector, de mentiras, e consegue, perceber, que o cara está, tipo, amaciando, só porque, foi pago, para fazer aquele review, ou então, é um conhecido, amigo, é, aí, é, vai ser, vai ser, tem que você, vai ter que ser você mesmo, a buscar, uma melhor maneira, de saber sobre esse jogo. Aí, parte dos, pessoal do financiamento coletivo, o pessoal do jogo, né? Os criadores, disponibilizar esse jogo, de alguma maneira, para você, é, conseguir, ter em mãos, em eventos, e tal, para você poder, testar o jogo, por si só. Ou, você conseguir, buscar, de alguma maneira, alguém que você confie, como, criador de conteúdo, para falar sobre o jogo. Ou, perguntando, para o próprio criador de conteúdo, se ele, se ele, é, teve contato, com esse jogo, o que ele achou, ou, falando, para o pessoal, do, do, do financiamento coletivo, mandar para, um youtuber, ou alguém, que você conheça, ou blogueiro, e tal, que você conheça, que você confie, que você sabe, que vai vir. Aí, você vê, para, você que quer ter um detector, de mentiras, vai ver, se o cara, tem receio, de enviar para o pessoal, por algum motivo, plausível, ou não. E aí, pessoal, teve outras respostas, não vai dar para colocar nesse vídeo, mas, valeu mesmo, pela participação, outras respostas, também, combinam com outras, que já teve aqui. Então, é isso, valeu mesmo, por participarem, fiquem atentos, para o próximo DR, e outras DRs, que vão vir com perguntas, e espero a participação, de vocês mesmo, tá? E, na próxima vez, bota lá, todas as respostas, no YouTube, só se você não tiver, é, perfil no YouTube, aí, beleza, pode ser pelos outros meios. Mas, aí, facilita para mim, eu, colocar no vídeo, e responder para vocês, tá certo? Então, valeu, pessoal, por participarem dessa DR, espero que tenha sido útil, para todos, e pessoal do financiamento coletivo, preste atenção, aí, no que vocês estão fazendo, e nos anseios do público. Deem uma olhada, lá, no Ludopédia, onde tem, esse tópico, que eu fiz do vídeo, para ver outras respostas, e o que não atraiu, a galerinha, o financiamento coletivo, para vocês darem uma olhada, e também nesse vídeo, ok? Então, até a próxima, pessoal, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho